Música Muito obrigado pessoal pela presença Essa moça que está aqui Ela não quer mostrar o rosto Ela Ela tinha roubado a sua conta Foram 2.800 reais Ela tinha roubado Eu estava com vergonha de mostrar a cara Normal Para não fazer papel De pessoal que não tem dinheiro De informática Pois bem, a Fernanda teve 2.800 reais Da conta dela e aí O pessoal do banco resolveu Investigar Como ela foi roubada E aí chegaram à conclusão De que o computador dela estava Limpo Numa situação como essa O que a gente espera Que o computador tenha sido infectado com o RAT O controle já blocado Não foi o caso Roubaram o computador da Fernanda E o computador dela estava Limpo Nessa apresentação Eu quero mostrar para vocês Como ocorreu o roubo E técnicas que eles estão usando E como é algo que sai totalmente fora do nosso controle Como usuário de internet hoje Ok? O tema da minha apresentação é esse O crime financeiro moderno O cybercrime moderno financeiro Roubos Amigo de promedores de internet Hoje Quem quer roubar dinheiro Ao invés de afetar Ao invés de atacar o usuário O usuário Eles vão à fonte Eles vão a um local Onde eles Sabendo o que fazer do ataque Eles vão afetar a todos E é isso que eu quero compartilhar com vocês Ok? Para quem não me conhece Meu nome é Fábio Assolini Eu sou analista na Kaspersky Desde 2009 Trabalho numa equipe global De pesquisadores na Kaspersky Que no Brasil nós somos dois Eu e o Thiago Que está ali Carioca Eu sou paulista E também Nós acabamos nos especializando Em malware brasileiro Porque o Brasil tem esse cenário muito único De que as ameaças São criadas e distribuídas Somente aqui Nós temos uma realidade muito peculiar Então para entender O mercado brasileiro Você vai ser de nativos Uma pessoa que está fora do Brasil Ela vai ter muita dificuldade Para entender o que ocorre aqui dentro Querem um exemplo? Boleto bancário É um meio de pagamento 100% brasileiro Não existe nada similar lá fora E como é que um gringo vai entender Que existe um vírus que altera o boleto bancário? Não vai entender Então por isso Para entender esse cenário Você precisa analisar o que está aqui dentro Esse é o papel meu e do Thiago na Caspersa Ok? Vamos então começar Eu quero mostrar para vocês aqui Como é que a internet deveria funcionar E na maioria dos casos é assim que funciona Você tem lá os seus dispositivos Conectados à internet Esses dispositivos estão todos conectados A um roteador O seu roteador é o seu modem Tem pessoas que os conectam direto ao modem Aí depende da infraestrutura Do seu provedor de internet E tudo isso chega lá Ao servidor DNS Do seu provedor de internet Cada um deles aí Você tem a possibilidade de configurar o DNS No seu modem Ou no seu roteador E o seu provedor de internet Te dá um serviço de DNS Para você usar Padrão É assim que deveria funcionar Mas Temos o criminoso O criminoso Ele pode Entrar no meio dessa história No meio dessa comunicação E aí comprometer você Onde ele pode atacar? Ele pode atacar o seu roteador Ou seu modem Eu vou comentar isso Na primeira parte da minha apresentação E ele também pode atacar O seu provedor de internet Eu vou comentar isso na segunda parte Da minha apresentação Ok? Muito bem Vamos então a primeira parte Onde eu quero falar sobre Vulnerabilidades e ataques A roteadores e modens Dispositivos de internet Que todos nós temos instalados Na empresa Na escola Em casa E me liga Porque está lá funcionando A gente só vai lembrar Que ele existe Quando ele dá um problema Não é verdade? E aqui no Brasil Nós temos o padrão Do seu provedor de internet Te dar um dispositivo Para você usar O que é? É bom por um lado E muito ruim por outro Por quê? Porque pessoal Esses dispositivos Eles possuem Muitas falhas de segurança E quando eu digo Muitas Não são poucas 1023 X-Plots Existem Que se acumularam Nos últimos 5 anos Todos eles Preparados Para atacar E alterar dispositivos de rede Modens, roteadores Dos mais diversos fabricantes A quantidade de X-Plots Disponível É tão farta Que quem vai atacar Se dá o luxo De botar tudo Num pacotinho E vender Esse pacote Para outros Que querem fazer o ataque Já existem X-Plots Kits Hoje Preparados Para você fazer Ataque contra dispositivos De rede Nós temos aqui Esse daqui Por exemplo É um exploit kit Dedicado a fazer Um ataque chamado De cross-site request Forgery Contra dispositivos de rede Sejam de uso pessoal Ou empresarial Tá tudo lá Num pacotinho E você não precisa Se esforçar Os exploits Estão prontos Para uso E existem sites Dedicados a distribuir Exploits Quem aqui conhece O routerpon.com É um projeto De um mexicano Onde ele tem lá Um monte De exploits Disponíveis Para qualquer um Baixar E usar Aqui no Brasil Nós temos um projeto Semelhante Não sei se vocês conhecem O Inurl.br Mantido por um brasileiro Um scanner Para encontrar Modens Em roteadores Vulneráveis Tudo isso Já está disponível Gradualmente Para que qualquer um Possa Baixar E usar Em qualquer ataque Quando a gente Pega a marca Mais popular Disponíveis de rede Na América Latina Qual é Delink É muito popular Entre o Small Office E Home Office É a marca mais popular Hoje eles têm dispositivos Baratos Só a Delink Nos últimos 5 anos Acumularam 44 Vulnerabilidades A maioria delas Permite RCE Que é o Remote Code Execution E elas ainda Não foram Corrigidas Pelo fabricante A verdade Senhores É que os fabricantes Não estão Nem aí Para você Eles levantam O dedo do meio Para você E falam Quer algo melhor Compre o mais novo Essa é a verdade Eles não estão Preocupados Em corrigir As vulnerabilidades Que Talvez alguns Que estejam aqui Na sala Trabalham com Trabalham com Exploits Se encontrar vulnerabilidades Vivem disso E reportam O fabricante O fabricante Te mostra o dedo Do meio E te fala Tá aí Deixa aí Esse é o nosso Cenário hoje O ano passado Dois pesquisadores Espanhóis Da Universidade Computense De Madri Eles publicaram Uma pesquisa Muito interessante Hoje eles encontraram 60 vulnerabilidades Em 22 modelos De modelos Roteadores E eles Como dizemos Em português Popularmente Jogaram a merda Do ventilador Porque eles Cansaram De reportar Isso aos fabricantes E não terem A mínima resposta Senhores Uma situação É tão preocupante Que em 2011 2012 Nós tivemos Uma onda Massiva No Brasil De ataques Contra Roteadores Imóveis Que pertencem Aos provedores De internet Esse número Não é meu Esse número É do 7 Que é uma entidade Muito respeitada Aqui no Brasil Eles Falando com os provedores De internet Eles chegaram A esse número Pequeno De 4 milhões E meio De dispositivos De rede Que foram alterados Remotamente Um ataque silencioso Onde a vítima Não vê Nada Onde o criminoso Acessa o seu dispositivo Remotamente E usando Escripts Como esse Muito simples Ele faz um ataque De cross-cycle Press-forging No seu dispositivo De rede E altera o DNS O script É auto-explicativo Vocês podem ver Aqui Drogando O password Do ADSL Muito simples Vai trocar Por esses DNS Que estão aqui em cima Tá E quando ele termina A operação Ele vai logar No .log Molding Molding Muito simples A coisa chegou Em um nível Que os bancos Tiveram que sentar Com os provedores De internet Para falar Quem vai pagar A fraude Vocês vão pagar A fraude E aí De uma maneira Silenciosa Os provedores Promoveram Uma atualização Remota De alguns Aparelhos Porque nós sabemos Que os responsáveis Pelos aparelhos Pelos roteadores Imoldings Aqui no Brasil É o seu provedor De internet Portanto Esse ataque Foi massivo Alguns provedores Fizeram a correção Outros não E de 2012 Para cá O dobro Diminuiu bastante Mas isso não significa Que os ataques Não tenham terminado E essa técnica Está sendo usada Em países vizinhos Geralmente Os brasileiros Estão passo a frente Em hora do ataque A coisa primeiro Aparece aqui E depois Os nossos vizinhos Adotam a mesma técnica Essa mesma técnica De ataque Foi usada No Equador No ano passado Onde eles fizeram Ataques massivos E remotos Contra dispositivos De rede Vejam que interessante Ao fazer o ataque Eles mudaram No DNS primário E no DNS secundário E no DNS secundário Esgotado do Google Alguém tem ideia Por quê? Se caísse o primário Exatamente O servidor de DNS Do criminoso Às vezes não tem Não aguenta a carga E aí ele coloca E aí ele coloca Um legítimo E que aguentaria A carga De usuários alterados De usuários comprometidos Botando do Google Uma técnica Muito interessante Esses ataques Ainda continuam Senhores Só que agora De um jeito Um pouco pior Porque o criminoso Pensa assim Em vez de eu fazer Um script Que vai escanear A rede Encontrar Doteadores E atacar Um a um Por que não atacar Muita gente De uma vez Por que não Fazer um ataque Massivo Onde assim Rapidamente Muita gente Vai ser afetada Em pouco tempo Por que não Portar este ataque Para a web Que eles fizeram Eles escolhem Um site popular Com muitas visitas Né Como por exemplo O estado de São Paulo Todo mundo conhece Né Site popular É qualquer Né É Cheio de buracos Cheio de problemas De segurança O cara vai lá Bota um script Dentro do site O que o script faz Ataque de força bruta No seu dispositivo De rede Vejam Nesse caso aqui Apareceu essa imagem Por que O script Tenta fazer uma Força bruta No seu roteador Tentando adivinhar Ele tem uma lista De senhas padrões Quando ele não consegue Ele mostra Essa caixa aqui Pedindo A sua senha Do seu roteador Né Quanto essa caixinha Não aparece Significa que o script Conseguiu atacar E alterar o DNS Do seu roteador Esse é o script Que estava carregado Na página Vejam Requisições Para O 9.2 O 9.8 Ele tem Vários Testes Que ele faz Né E com senhas quadrão Por exemplo G212.8.4.5 Root Admin Admin E por aí vai Isso estava no site Que muita gente Visita Mas dá Para piorar Dá E se de repente A gente colocasse Esse script Numa propaganda Que aparece Em vários sites De uma vez Fizeram isso Pegaram uma propaganda Como essa Que foi carregada Nesses esquemas De analytics Né Ela foi carregada Em vários sites O que que tinha lá No javascript Preparado Para alterar O seu O seu dispositivo De rede E aí é engraçado Porque os Sérgio criminosos Brasileiros Costumam usar Nomes muito Engraçados Com domínios Né Eu encontrei Muitos domínios De internet Usados Nesses ataques Eu vou compartilhar Alguns deles Com vocês Que é um dos Nomes Engraçados Né Como por exemplo Glorongame.com Ou então Redtubeasmelhores.com Madrugada escura Palhaçada Botonete Velhocasseteiro .com.br Isso são domínios Usados Para os ataques Todos eles Tinham Javascript Né Que podiam ser injetados Em qualquer site Em qualquer Sistema de Propagandas online Para justamente Fazer uma força bruta No seu roteador Né E quando a gente Fala de Javascript Senhores O céu É o limite O céu É o limite Dá para fazer Tudo No Javascript Tudo Raramente Hoje Um usuário Comum Ou uma empresa Vai bloquear O Javascript A navegação Na internet Fica Impossível Muitos serviços Não vão abrir E o que esses Javascripts Faziam Ou fazem Olha só Tenta fazer uma força bruta No seu roteador Tá Tem lá Uma listinha De senhas Padrões Que ele vai usar Ou seja Aquela pessoa Que comprou o dispositivo Ligou lá E já está usando E não trocou a senha É vítima fácil E no Javascript Senhores Tudo é possível Muita coisa é possível De ser feita Inclusive É onde os Cybercriminosos Usam É o método Que eles usam Para mandar mensagens Mensagens de amor Para nós Que trabalhamos Com defesa Os criminosos Amam mandar mensagens De amor Para nós Como essa Que eu vou mostrar Para vocês agora Eles amam mandar Esse tipo de mensagem Para nós E geralmente É um Javascript Que eles usam Para disseminar Para botar a mensagem Quantas pessoas São vítimas? Muita gente Eu vou mostrar Para vocês Dois painéis Dois contadores Onde nós Contabilizamos vítimas Olha Em três dias de ataque Esse vai ser pouco 2.766 vítimas Todos aqui É um contador Que ele tem Com a data da infecção A hora e o IP E a localidade Opa Tem gente aqui Paraíba Rio Campina Grande Né Esse aqui Foi um pouquinho mais Ele infectou Um site popular Chamado Nãoentendo.com.br Eu acho Que é um site De jogos Eu acho E lá 10 mil vítimas Em um dia De ataque Um dia Somente Dá para ficar pior? Dá para ficar pior Por que não Usarmos No AOR? Porque se você tem Um dispositivo de rede Ele tem um software Rodando lá dentro Dá para infectar Esse software? Dá Dá para infectar Existem hoje Worms Que podem Efetivamente Infectar O roteador E é dependendo Do modelo Enquanto o dispositivo Estiver ligado O Worm Estará ativo A partir do momento Que ele é desligado O Worm Não estará mais ativo Quando ele rebuta Fica todo carregado Em memória Nós temos Por exemplo O Linux Tsunami Que é um Worm Usado a nível global Para infectar Dispositivos de rede Geralmente Esses dispositivos Serão usados Para ataques De DDoS Eles vão usar No seu roteador Para fazer Ataques De DDoS Eu quero mostrar Para vocês As estatísticas De detecção Do Linux Tsunami Nós tivemos Um pico Lá em 2013 Mas nós registramos Mais de 3.500 Infecções No mundo Onde ele pode Claramente Usar o seu dispositivo De rede Para infectar Temos uma Modificação dele Mais recente Muito interessante Chamava Chamada Linux GathGit Esse cara Ele pode Infectar Qualquer dispositivo Usando o Bizibox Bizibox É uma plataforma De software Usada não só Em modens E roteadores Como câmeras De vigilância Setupbox E um monte De coisas Usada na tal Internet Das coisas Ele está Preparado Para alterar Esses dispositivos Baseados em Bizibox Seria mais ou menos Como desenvolver Um Orme Multiplataforma Onde ele vai rodar Em muitos lugares Esse é o estado Hoje Dos ataques A modens E roteadoras Muito bem Vamos para a segunda Parte da minha Apresentação Onde eu quero falar Ataques Diretamente Feitos Contra o seu Provedor De internet Aqui a coisa Que fica mais Interessante Por que? Porque Infelizmente Os provedores De internet Brasileiros Estão mal Preparados E são vítimas Facilmente Senhores Olha Tem provedor De internet Brasileiro Que sofre Ataque De DNS Pois Todo fim De semana É Impressionante Qual o cenário? O cenário é feio Também Provedores Dão roteadores Velhos Para os seus clientes O roteador Que você recebe O seu provedor Já está vulnerável Ou então Quando a pessoa Compra o roteador Já compra um roteador Desatualizado E vulnerável Os fabricantes Não Publicam Atualizações Correções de segurança Como eu disse Para vocês Ataques de DNS Pois O NIC DNS Hijacking São muito comuns Na internet brasileira E para piorar Sempre dá para piorar Nós temos criminosos Hoje Que trabalham Assim Com funcionários Dos provedores Para que Fazer o ataque Sozinho Olha Eu te dou 30% Do que eu roubar Num fim de semana Muda aí Por 4 horas O DNS Eles estão Efetivamente Engajando Funcionários Dos provedores Para ajudá-los Em ataques Senhores No ano passado Nós fizemos Um levantamento De quantos Servidores de DNS Ativos Nós temos no Brasil Nós chegamos Nesse número 8500 A maioria deles Pertencem A pequenos Provedores De internet Brasil afora Boa parte Deles Provedores Via rádio Nós estamos Em São Paulo Somos abençoados Temos diferentes Provedores De internet Mas quem mora No interior Do Brasil Só tem A corrupção E ele vai Acabar usando O DNS Dado pelo Provedor Nós encontramos Numa média Mensal Pessoal 20 servidores De DNS Maliciosos Por mês Usados Em ataques Aqui no Brasil Ataques Como esses Que eu mostrei Para vocês Viajados Climbit Isso é muito Fácil Para um criminoso Fazer Ele aluga Lá uma Boa máquina Configura Lá o serviço DNS E começa O ataque Web E para vocês Entenderem bem Que a corrupção Está muito arraigada Na cultura brasileira Funcionários De serviços De provedores De internet Já são corruptos Por natureza É muito comum Você encontrar Em sites Como Mercado Livre Ofertas como essa Olha eu aumento Sua velocidade Né Ofertas como essa Daqui Me paga 150 reais Que eu faço Um upgrade No seu Velux Eu aumento Até 20 mega Ah Atende no WhatsApp Não precisa ligar Para ele não Tá Olha a oferta Se o internet Está lenta Temos a solução Que é aumentar De 16 mega Sem aumentar O valor da conta Aumenta a sua conexão Do Velux E diga adeus A lentidão Você paga Diretamente Para ele E claro Ele é funcionário Tem acesso interno Ele vai alterar Sua conexão De internet Vai aumentar A velocidade Sem aumentar Sua conta Isso ocorre Brasil e fora Imaginem Quantos mil Funcionários Tem um provedor De internet Quantos deles Se corrompem Para isso O ano passado Eu registrei Um ataque Muito interessante Mas muito interessante E muito bem feito Que eu quero compartilhar Com vocês Ele foi um ataque Simultâneo Atingindo dois provedores Pequenininhos Do Brasil Com bilhões de clientes Quem é que é cliente Da NET Levanta a mão A NET Foi vítima Quem é que é cliente Da Oi Levanta a mão Não temos Ok O Brasil Telecom Pois é Dois provedores Pequenos Foram afetados No mesmo dia O ataque Foi coordenado O que o cara fez? Quero compartilhar Com vocês Vamos fazer um exercício De imaginação Aqui Vocês conseguem Imaginar Algum Serviço Online Que é muito Usado Por muitos Sites diferentes Na internet Vocês conseguem Imaginar? Qual? Botõezinhos de rede social Carrega Não é? Um monte de sites Tem? Não tem? Imagina Se o cara Sequestra aquele Javascript Que carrega Aqueles botõezinhos Quantos milhões De sites Seriam afetados? Muitos, né? O que o cara fez? Ele sequestrou O Google Analytics Que é pouquíssimo Usado Quase nenhum site Usa o Google Analytics Hoje Ele foi lá E fez Dois provedores Olha só O que ele fez Quando você Tentava ver O JHS Do Google Analytics Carregava Essa criança Aqui O que essa criança Fazia? Levava Para esse site Contador De vítimas 67 mil Pessoas Em Três horas e meia Pouca gente Pouca gente Carregava O javascript O que o javascript Fazia? Isso daqui Ele sequestrou O Google Analytics No javascript Você tinha 44 comandos De força bruta Para alterar O DNS Do seu Luteador Muita gente Foi alterada Muita gente E os repórteres E os repórteres Viam assim Quando eu tento Abrir o site A Redireciono Um total de Meia meia Lá que vocês viram No começo Essa imagem aqui Ah, quando eu visito O site B Também ocorre Onde Direcionamento Eu não sei O que ocorreu Muita gente Foi alterada Muita gente Foi impactada Por isso Como? Ele simplesmente Sequestrou a resolução Do DNS Pro Google Analytics Em dois Provedores De uma vez só Mediante esses ataques Eu vi uma conclusão De um técnico E eu concordo Plenamente com ele Eu quero compartilhar Com vocês Mediante esses ataques Ele concluiu o seguinte Olha só Concluiu duas coisas Primeiro Ante esse cenário De ataques Ele crê em duas coisas Primeiro Ter funcionário Da Oi Se aliando aos atacantes Disso eu tenho certeza Segundo Que ele imagina Que a rede da Oi Foi completamente Comprometida Onde até os servidores DHCP Tiveram Os seus DNS Alterados Para isso chegar Nos clientes Eu concordo Com ele Nessas duas conclusões Desse ataque Muito bem E vez por outra Nós vimos aí no Brasil Relatos De pessoas Como esse Olha O técnico Da operadora Bateu na minha casa Trocou o roteador Por outro E aí Três dias depois Tive minha conta Bancária Esvaziada E aí foram investigar O ataque Que era o DNS Configurado No dispositivo Então esse tipo De ataque Senhores É o que está ocorrendo Hoje nos provedores De internet Brasileiros Que efetivamente Não estão muito Preparados Para lidar com isso Qual o resultado Desses ataques? Terceira e última Parte da minha apresentação É o roubo Sem infectar o computador Esse é o resultado O que eles podem fazer Para o monteador Comprometir Comprometir Ataques de DDoS Podem redirecionar você Com um site falso Qualquer site Eles controlam O seu DNS Podem usar isso Para desenvolver E podem fazer um Hijacking de serviços De propaganda E com isso ganhar Porque a propaganda Exibida lá no seu navegador Vai ter o ID dele E não o ID do dono Do site Olha que maneira Interessante De roubar dinheiro É roubar do Google Do Analytics E não roubar do usuário Esses ataques Já estão acontecendo Então olha só Quando o cara sequestra Os anúncios Na página Acontece isso Olha No site Qualquer lado Você entra E tem Propaganda a mais Propaganda Já tem propaganda normalmente Mas aqui tem em excesso Está cobrindo o conteúdo E também afeta Dispositivos móveis Site falso sem HVPS Também ocorre Dispositivos móveis Olha só Tem propaganda Mas tem a mais Está lá por cima do conteúdo Isso é um claro indício De que o Google Analytics Foi capturado Não exatamente Do seu dispositivo de rede Mas do seu provedor De internet Vejam só E claro Não podiam perder A oportunidade Para instalar a malware Teve um tal De ISA.com Que é um ADWare Para sistemas Android Que foi massivamente distribuído Usando essa técnica E claro Fazer ataques de BDOS Isso já está na imprensa global Tínhamos um grupo Aí O Lizard Que fazia ataques de BDOS Só usando roteadores Comprometidos Isso foi noticiado Isso foi noticiado aí Pelo Brian Craps Onde ele documentou Ataques de negação De serviço Usando somente Loteadores Com valores líquidos Muito bem Para concluir Tem até algumas conclusões Algumas são óbvias Tá Mas é um pouco aí De alimento Para a gente pensar um pouco Tá Conclusões Primeira delas Não confie no serviço DNS Do seu provedor de internet Olha pessoal Tem serviço DNS De provedores Que É um queijo suíço Efetivamente Não confie Não confie Você é paranoico? Essa é a verdade Fabricantes de dispositivos de rede Não estão nem aí Para seus clientes Até que alguém Comece a reclamar E diga Eles não estão nem aí Para você Se você é paranoico VPN Always Sempre use VPN Para cifrar seu tráfego Geralmente os provedores de VPN Têm seus próprios servidores de DNS Se você é ainda mais paranoico Obre WLT Onde você Configura o seu firmware Do seu roteador Do seu modem E você o controla Tá E claro Mantenha o firmware atualizado Eu sei que é muito difícil Para um usuário comum Fazer isso no seu firmware No seu dispositivo de rede Até porque se ele instalar errado O dispositivo Não vai mais funcionar Mas e para sua mãe Pessoal Seus amigos Seu tio Que não entende muito De internet Uma solução Seria você configurar O Google DNS Mas aí vem aquela história Todos nós sabemos Que o Google DNS Logra tudo Você daria seus dados ao Google Você estaria confortável com isso Claro Existem outros serviços de DNS Seguros Que você pode optar Mas seria uma opção Foi o que eu fiz Na casa De um conhecido meu Que estava sofrendo Muito com um Nesses redirecionamentos De DNS Eu configurei o Google DNS No dispositivo dele Não usando mais o DNS Para o provedor E aí O problema Parou Não aconteceu mais Mas aí são coisas Para nós pensarmos Ante a esse cenário De ataques Não confie no seu provedor De internet Não confie no DNS Que eles te dão Não Definitivamente Eles não são confiáveis Ok Muito obrigado Temos tempo para perguntas Aqui no meu relógio Temos tempo Alguém quer perguntar? Pois não? Ah Sim Você está pela TPS E o do DNS Vai dar uma mensagem de erro Na verdade Eu vou dar um aviso Exato É só ter uma questão Dos bancos Que está aqui No caso de Brasil Você tem uma página de sal dele Não tem HPS Sim E ele não foi se pode Para o Google Para os vídeos do Google Tem HPS De referência Sim E também tem aquele HPS Que força Na verdade Você interessa Com o HPS Sim Há um problema Que os bancos Também Não estão continuando Para gastar Tendo esses cuidados Sim Há um problema Dos bancos Na minha opinião Todos os bancos Deveriam adotar SSL Logo na primeira página Quantos fazem Brasileiro Nem não Eles só te dão SSL na hora Que você vai logar Eles não colocam Na primeira página Na minha opinião Isso é um erro Isso é um erro Ele acha que é indispensável Eu não acho Porque logo na primeira página Você já teria um problema Detectado E olha Isso não é um site real Logo na primeira E não O alerta não correria Só na página de login Na minha opinião É um erro Mais perguntas Mais perguntas Não? É Tem algum tempo Lá Se tiver alguma coisa Dessa forma Ele fica a ver Se a resolução Do DNS Realmente é aquela Ou não Sim Sim Você pode fazer o DNS Lucar Para o site Que você Não Eu falo O último Mas eu não vou atacar Até o A minha opinião Porque sim O botulador Se tiver um DNS Matagante Os bancos Costumam fazer isso Através do plugin Do plugin Que infelizmente A gente tem que instalar Na área de acessar A internet banking O plugin Ele faz Uma análise De reputação Para ver Qual DNS Você está usando Caso você esteja Usando um DNS Desconhecido Ou que esteja Lá no blacklist Dele Em alguns casos A operação Vai ser bloqueada Se o acesso Vai ser bloqueado Ele pede Para você Contatar o banco O quão isso Tem sido efetivo Eu sinceramente Não sei Não sei Também não sei Se estão todos Os plugins do mercado Estão apontando isso Só sei que muita gente Tem sido vítima Desses ataques Infelizmente Oi Eu acho que uma saída Seria popularizar O DNSSEC O ponto é Que existe Um desafio Exato Levar isso Lá para a última mina Exato E a gente Através do assinado Para poder assinar Exato É a versão do DNSSE Que aí é muito baixa Infelizmente Isso tem a gente Um pouco a ver A questão do legado Se existe Das empresas De aplicações Exato Tanto de hardware Como de só Sim Exatamente Tem algum instrumento Similar que você fez Com a relação a isso Então do ponto de vista De servidor de DNS Porque a maior base A maior base A maior base acaba sendo Vargas É Exato Exato Os móveis Mas esse baseado Na web E que captura Anúncios Eu ainda não escrevi Quero fazê-lo Até onde eu sei Não há muita coisa documentada Infelizmente Não é todo mundo Que tem olhos Aqui pro Brasil Eu e o Thiago Estamos sempre olhando O que ocorre aqui Mas nós Infelizmente Não somos todas As empresas de segurança Que tem essa preocupação Deveriam Se o seu fornecedor De segurança Quer vender aqui Ele tem Profissional técnico Aqui no Brasil É até uma maneira De nós forçarmos O desenvolvimento Com o mercado local Contratando mais gente Aqui no Brasil Porque gente Olha Sinto muito O cara lá na Europa Não vai entender O que se passa Aqui no Brasil Ele tem que estar aqui E conhecer a nossa realidade local Para cobrir bem esses ataques Exatamente E esses ataques Que já devem ter ocorrido Em outras partes do mundo Mas eu não vi nada documentado Não vi nada Ah, outra coisa interessante pessoal Esses ataques mais avançados Vocês sabem o que eles estão ocorrendo? O pessoal daqui Está trocando muita figurinha Com o pessoal do Lechon no Peu E não sei se vocês sabem O Cybercrime Mais avançado hoje No mundo Está no Lechon no Peu É lá que vem A coisa pesada Zeus, Spy Eye Kutiquiti Kutiquiti Os caras são masters O Cybercrime mais desenvolvido No mundo está lá E é esse Cybercrime Que chega aqui Com essa troca de figurinha Que ocorre nos brasileiros E o pessoal de lá Mais perguntas? Sim É, por exemplo O computador é comum Não convicídio de fazer isso Porque até se fizer Sim É a liberdia Para não comprar essas coisas Exato Para o modem O roteador é daqui É, o roteador rola De uma forma O que eu orientei Pessoas vítimas Desses ataques É Liga para o provedor E pede para ele trocar o modem Solicita outra marca Qualquer Aí tem gente que consegue Tem gente que não consegue Tem gente que já foi muito vítima Disso Se cansou E acionou o PROCON E aí a briga Tipo um cachorro grande Né Muito difícil Né E o provedor hoje Está distribuindo a autorização Automática É Nesse caso de 2019 2012 Eram sete fabricantes Pessoal Sete fabricantes Que tinham dispositivos Vulneráveis Tá O negócio foi muito feio Os bancos sentaram Os provedores de internet Queriam dar a fatura Da fraude Para eles Falaram Vocês vão pagar a fraude Os provedores falaram Que não E aí entraram No consenso De promover Uma atualização remota De maneira silenciosa Pouca gente ficou sabendo disso Né O funcionário Do provedor Vai lá e atualiza O seu modem Remotamente Isso ocorreu E E Foi um pouco efetivo O número de casos caiu O número de vítimas caiu Mas os ataques Ainda ocorrem Mais perguntas Você tem visto Ataque na atualização Remota De Führer? Nunca E essa prática Existe Ataque É na hora de você atualizar O firmware Isso existe Só que é um ataque Assim feito por Atores mais bem preparados Né Um ataque direcionado Que tem aí um governo Por trás Ou uma empresa Que faz ataques O pessoal costuma usar Nós já vimos Esse tipo de ataque Mas não aqui no Brasil Eu pelo menos Nunca vi Mas é possível Você troca o firmware Do dispositivo Por um outro Malicioso Que o cara Controla totalmente Ele tem recado Faz o que quiser Qual é a forma A forma efetiva De proteção Se nos convidamos Da roupa Não importa Que hable Ou não Que hable Ou seja Simplesmente É uma ideia igual Vpn Qual é a forma Que eu vou me proteger Vpn Não é qualquer vpn Que sobe Tá Porque você tem Os provedores de vpn Bem luzinhos Que ele faz dns leak Todas as inscrições Dns ele deixa vazar Ele não tem O seu próprio servidor De dns Ele usa o do google Por exemplo Escolha um bom provedor De vpn E use o sempre A sua conexão Será cifrada E você vai ter um dns Um pouco mais confiável O pvpn É uma opção Sim O pvpn É um protocolo Que boa parte Dos bons provedores De dpn Te oferecem Se o seu provedor De dpn Não tem o pvpn Cai fora Cai fora Porque é um padrão seguro Mais perguntas Qual que é a recomendação De serviço De seguro Ou menos programático De dns Visto que o google É Quase a tanto Técnico de vazão Exato Ou de repente Tenha o seu vizinho Em casa Qual que é a alternativa Sim Olha Para empresas muito grandes Pessoal Eu diria Me permitam Tenha seu próprio dns Tenha o pessoal especializado Lá para manter Para empresas muito grandes Na minha opinião Para o usuário doméstico É um pouco mais complicado Porque você vai falar Cara Usa um google Que vai logar Tudo o que você faz Eternamente Existem outras soluções De dns seguro Oferecidas por empresas De segurança Por exemplo O open dns Que ele já vem Até com proteção De phishing junto Então eu sugeriria esse Tá Mas aí Você está usando o serviço De outro Então quem se preocupa Com a privacidade Já não seria uma boa opção Mas para o usuário doméstico Que não está preocupado O open dns Seria uma saída Do google Eu sei que é universal Muita gente usa Mas Ele vai logar Tudo o que você faz Eternamente Mais perguntas Muito obrigado Pela atenção de vocês Muito obrigado pessoal